Me belisca, eu tô sonhando como pode ser Perfeição igual essa é ruim de aparecer É um príncipe encantado, me hipnotizou Perfeito tipo um galã de um filme de amor Ele é bronzeado Tão bela, ela é linda de verdade O que é realmente dela nunca pede a validade Ser aquela luz que vai brilhar a eternidade E seu sorriso lindo iluminando sua vida inteira Tô bela e traz o cheiro de jasmin Até o perfume toca com canela e alecrim Tocando alguém só pra cuidar do seu jardim Pegando sua vida todo dia até o fim Tão bela, ela é a rainha da cidade O som de vale, o funk, o bossa nova e a mocidade Cingarela volta pro castelo bem mais tarde Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grau do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto, vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Ladies and gentlemen, essa mina gosta de tocar o terror Você acredita? Quem diria Essa mina é sem vergonha Ela gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesadelo Pesadelo da invejosa Teu desejo Eu sei que sou Quando eu desço Quando eu desço É igual terremoto Rebola Uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o bairro Só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda...